Uma missão para capturar um poderoso senhor da guerra somali transforma-se em um grande tiroteio, choca o mundo e abala os Estados Unidos. Neste vídeo, nós vamos contar pra você a verdadeira história por trás do filme Palcão Negro em Perigo. Antes de começar, você viu o nosso vídeo lançado aqui no canal sobre um personagem desta violenta batalha? Clique aqui em cima pra você conhecer a heróica história de Rand Sugar. E aproveite também pra se inscrever em nosso canal. Clique aqui embaixo, ative as notificações pra não perder nenhum de nossos lançamentos e não se esqueça de se tornar um membro para ter acesso, então, a algumas exclusividades. Em 3 de outubro de 1993, ocorreu aquele que foi considerado, até então, o combate urbano em curta distância mais violento desde a Guerra do Vietnã, envolvendo unidades de infantaria. Equipes da Força Delta, Elementos SEALS, com a cobertura dos Rangers e apoio dos Para-Rescues e da Força Aérea Americana, foram enviados ao centro de Mogadísio, capital da Somália, para capturar o general Mohamed Farah Aidid, líder da Aliança Nacional Somália, a SNA. Mas antes de apresentar os eventos que culminaram na Batalha de Mogadísio, vamos analisar o contexto político da Somália até aquele momento. Em janeiro de 1991, o ditador da Somália, o Siad Bahri, foi deposto. Sua saída deixou um vácuo de poder que levou o país a uma anarquia completa. Os clãs e milícias que lutaram juntos para derrubar o ditador começaram a voltar-se uns contra os outros pelos espólios do poder, dando início a uma nova e sangrenta guerra civil. Só entre setembro e dezembro de 1991, pelo menos 20 mil pessoas foram mortas ou feridas nos combates. A capital Mogadísio foi palco de intensas lutas entre diversos grupos e acabou em ruínas. Um dos mais poderosos senhores da guerra somali, Mohamed Farah Aidid, queria o poder absoluto e assumiu o controle de boa parte de Mogadísio e de grandes porções da zona rural somali. Suas milícias atacavam postos de ajuda humanitária, confiscando mantimentos destinados à população. Suprimentos como comida e remédios eram vetados para as áreas controladas por grupos rivais ao dele. A situação humanitária no país, que já era ruim, se tornou caótica e estima-se que 300 mil pessoas morreram, principalmente de inanição. A ONU respondeu à crise política e humanitária na Somália e enviou a Operação das Nações Unidas na Somália, ou Unison 1. Os Estados Unidos lançaram suas próprias operações como a Provide Relief e a Unified Task Force, liderada pelo Corpo de Fuzileiros Navais. Ainda assim, o número de mortos em dezembro de 92 chegou a quase 500 mil pessoas, com outros 1 milhão e meio sendo expulsas de suas casas. Em março de 1993, foi lançada então a segunda missão da ONU na Somália, a Unison 2, com o objetivo de reinstaurar a ordem na Somália. Mas assim como a missão anterior das Nações Unidas, o progresso foi lento ou quase imperceptível. Neste mesmo mês, uma iniciativa de paz alcançou um entendimento entre os principais grupos da Guerra Civil, mas a facção de Mohamed Farah Aidid se recusou a aceitar os resultados das conversações. Em 5 de junho de 1993, forças da SNA de Aidid emboscaram soldados paquistaneses que integravam a Unison 2, matando 24 e ferindo outros 44 homens. O Conselho de Segurança da ONU baixou a Resolução 837, que adotou uma postura militar mais agressiva em relação à Aidid. Entre outras medidas, entre 7 de junho e 14 de julho, foram usados quatro aeronaves AC-130 Spatry, que voaram um total de 32 missões de interdição, reconhecimento e operações psicológicas, sendo oito dessas de combate sobre as ruas de Mogadiscio, usando seus canhões de 105mm e 40mm, destruindo inclusive dois depósitos de armas e a rádio Mogadiscio, usado para a propaganda de Aidid. Em 17 de junho, foi autorizada a detenção de Aidid e oferecido uma recompensa de 25 mil dólares, o que só serviu para piorar o clima político, com o aumento de choques de tropas da ONU e dos Estados Unidos contra a milícia. No mês seguinte, um helicóptero americano, a H-1 Cobra, disparou contra um complexo onde simpatizantes de Aidid supostamente estariam reunidos. Pelo menos 60 pessoas foram mortas. Depois desse ataque, a multidão hostil matou quatro jornalistas ocidentais que cobriam a ação, mostrando seus corpos para o mundo ver. Esta ação trouxe condenação internacional para a missão da ONU. E civis somais começaram então a nutrir desconfiança e até ódio com a presença militar americana no país. Imediatamente, o comando da força da ONU SOM-2 colocou a sua inteligência e capacidade operacional para localizar, capturar e deter Aidid e qualquer um de seus apoiadores que foram responsabilizados pelos ataques de junho e de julho. A aviação do exército americano foi designada como elemento de comando e controle e estabeleceu três equipes para realizar as operações de captura. O Team Attack, o Team Snatch e o Team Security. Esses times eram formados por helicópteros de ataque, escolta e transporte com snipers e um pelotão de escolta que realizariam uma vigilância contínua executando um ataque a seu comboio e escolta quando ele estivesse trafegando pela cidade e, portanto, bem mais vulnerável. O Team Attack destruiria os veículos líder e de retaguarda do comboio e o Team Snatch então capturaria Aidid e a equipe secure criaria um perímetro para impedir a entrada de civis e a fuga dos alvos do local da emboscada. Diante disso, em alerta, o general Aidid passou a ser mais discreto nos seus deslocamentos pela cidade. Em 8 de agosto, uma viatura da Polícia Militar do Exército americano foi destruída por uma mina na rua de Al-Sead, matando quatro militares americanos a bordo. A situação piorou e o secretário-geral da ONU, Boutros Boutros Ghali, pediu ao presidente Bill Clinton, recém-impossado, ajuda para capturar Aidid. Em 28 de agosto, começou a chegar então à Somália a Força-Tarefa Combinada de Operações Especiais, ou Força-Tarefa Ranger, sob o comando do Major-General William Garrison. A Força-Tarefa era formada por elementos da Força Delta do 2º Batalhão do 75º Regimento de Rangers, dos Para-Rescue da Força Aérea Americana e Navy SEALs da Marinha. Em 8 de setembro, soldados americanos e paquistaneses estavam retirando o bloqueio das ruas em um lugar conhecido como Fábrica de Cigarros, quando foram atacados pela milícia usando canhões sem recuo de 106 milímetros, RPG e armas portáteis. Em resposta, em agosto e setembro, a Força-Tarefa realizou seis missões em Mogadíscio, todas com sucesso. E em 21 de setembro, numa dessas excursões, foi capturado Osman Atto, um dos assessores mais próximos de Aidid. A ação ocorreu sem sobressaltos, mas os homens da Força-Tarefa enfrentaram pela primeira vez fogo pesado de armas portáteis e também de RPGs. O fogo foi devolvido por unidades em terra e no ar. Mais tarde, no mesmo dia, essa unidade foi novamente atacada pela milícia usando uma multidão de cerca de mil pessoas como escudo. Seis homens da Unossom 2 foram feridos. Outros soldados que estavam desbloqueando as ruas foram atacados nos dias 16 e 21 de setembro. No ataque do dia 21, paquistaneses perderam um veículo blindado e sofreram nove baixas, entre elas, dois mortos. Em 25 de setembro, um helicóptero UH-60 Black Hawk americano foi abatido, causando a morte de três homens, um do 25º Regimento de Aviação da 10ª Divisão e dois do 101º Regimento de Aviação da Divisão 101. Forças americanas e paquistanesas garantiram o local da queda e evacuaram as baixas sob fogo. O que causou preocupação aos americanos foi o fato dos somalhos terem derrubado o helicóptero usando um simples RPG, normalmente usado para atacar veículos blindados. Isso não era um bom prenúncio para incursões da Força-Tarefa Ranger usando helicópteros. Em 3 de outubro de 1993, a Força-Tarefa Ranger lançou sua sétima sortida, dessa vez contra uma das fortalezas de Idid, numa favela do bairro Mar Negro, nas proximidades do Mercado de Bacara. O objetivo era capturar dois colaboradores do general. Helicópteros transportando a Força de Assalto, a Força Delta, e a Força de Bloqueio Rangers foram lançados da base localizada no aeroporto de Mogadísio, em uma coluna motorizada saiu da base 3 minutos mais tarde. Às 15h42, a coluna motorizada chegou à área do alvo próximo ao Hotel Olympic. Os Rangers estabeleceram um perímetro de defesa, enquanto os Deltas procuravam os apoiadores de Idid. Ambas as forças ficaram sob intenso fogo inimigo. Os Deltas capturaram 24 somales, e quando estavam começando a embarcar os primeiros nos caminhões para sair da área, um MH-60 Blackhawk, o Super 61, que estava dando cobertura, foi atingido por RPG e caiu a três quarteirões da área do alvo. Imediatamente, uma esquadra de Rangers, um helicóptero de escolta MH-6 Little Bird, e outro MH-60 com 15 homens de uma equipe de resgate de combate, os C-SAR, seguiram para o local da queda. Os tripulantes do MH-6 chegaram primeiro ao local de ação, e, pousando em um beco no meio do tiroteio, evacuaram dois feridos para um hospital de Khan. Na sequência, chegaram os Rangers e o helicóptero do C-SAR. Quando desciam pelo cabo de desembarque, os dois últimos homens da equipe de busca e salvamento, essa aeronave também acabou sendo atingida por um RPG. Contudo, o piloto manteve o controle da aeronave até o final do desembarque e retornou para a base. A situação continuou a piorar, e foram atingidos outros dois MH-60. Um deles conseguiu retornar para a base, e o outro, o Super 64, pilotado pelo subtenente de terceira classe, o Michael Durant, caiu a cerca de um quilômetro e meio do Super 61, precisamente às 16 horas e 40 minutos. No local da segunda queda, dois atiradores de elite da Força Delta, os sargentos Gary Gordon e Randy Sugar desceram do seu Black Hawk, codinome Super 62, pilotado por Mike Goffina. Após terem seu pedido de descer negado duas vezes, o quartel-general concordou em deixar que os dois sargentos fossem para o local da segunda queda para proteger os quatro americanos presos nos destroços. Enquanto tentavam defendê-los, acabaram sendo atacados por uma multidão de somalis armados leais à Idid. O tiroteio foi muito intenso, e o sargento Gordon foi o primeiro a cair morto com um tiro na cabeça. O colega, e também sargento, Sugar, pegou o seu fuzil Car-15 e o entregou para o piloto Mike Durant. Sugar se moveu para trás do nariz do helicóptero caído e tentou uma última resistência, segurando os milicianos somalis por mais 10 minutos antes dele próprio ser morto. Uma multidão avançou no local da queda e saquearam o helicóptero e seus tripulantes, matando todos, menos Durant. Ele foi espancado até ficar quase inconsciente, mas foi salvo quando milicianos de Idid chegaram para levar ele como refém. Por suas ações, os sargentos Gordon e Sugar foram postumamente agraciados com a medalha de honra do Congresso, as primeiras dadas de forma póstuma desde a Guerra do Vietnã. Os dois juntos haviam matado mais de 25 milicianos somalis e deixaram dezenas de feridos enquanto valentemente defendiam sua posição. Algumas horas depois, já no meio da noite, um grupo de soldados americanos chegou ao local da segunda queda, que estava mais isolado. Todos os corpos haviam sumido e Durant já havia sido levado como prisioneiro. Os americanos, então, jogaram uma granada nos destroços do helicóptero e seguiram em frente com a missão. Na área-alvo, no Hotel Olympic, depois de embarcar os detidos no comboio, os remanescentes das forças de assalto e bloqueio seguiram para o local da queda do Super 61, abrindo caminho sob intenso fogo das milícias e assumindo posições a sul e sudoeste da aeronave abatida. Estabelecidos em posições defensivas, os soldados trataram os feridos e mantiveram fogo supressivo para manter os somalis afastados enquanto eram realizadas as primeiras tentativas para retirar os corpos dos tripulantes do Super Meão. Já a coluna com os detidos, comandada pelo Tenente Coronel Dan McKnight, comandante do 75º Batalhão de Rangers, também tentou chegar ao local da primeira queda por outro caminho. Não foi possível encontrar o caminho entre as ruas estreitas e sinuosas. E depois de sofrer então muitas baixas, perder dois caminhões de 5 toneladas e ter diversos outros veículos avariados, o comandante resolveu retornar à base no aeroporto. No caminho de volta, a coluna encontrou outra com elementos da força de reação rápida com Rangers e equipes das forças especiais que estavam seguindo para o local da queda do Super 64. As duas colunas retornaram à base com os feridos. Neste meio tempo, outra força de reação rápida americana que servia com a Unossom mandou uma companhia do 2º Batalhão do 14º Regimento, pertencente à 10ª Divisão, para tentar chegar então ao Super 64, mas ela foi detida pelas milícias. O comandante da força de reação da Unossom 2 mandou então essa unidade sobrepujada em poder de fogo seguir para o aeroporto a fim de reagrupar e coordenar os esforços de resgate com a força-tarefa Ranger. Enquanto as forças que tentavam prestar apoio no local das quedas eram submetidas a indas e vindas frente à confusão, os bloqueios e a resistência nas ruas, os homens que já estavam no local da primeira queda estavam ficando sem os suprimentos básicos. Eles receberiam água e munição de um MH-60 durante a noite, mas a aeronave também foi atingida por RPG e também foi posta fora de combate, recuando até a base. Uma coluna de resgate foi formada no aeroporto e seguiu para a área do Porto Novo. Houve um pouco de demora até serem preparados os carros de combate e as viaturas blindadas fornecidas pelas forças aliadas do Paquistão e da Malásia, que eram as mais próximas do local. Essas forças foram integradas com o 2º Batalhão do 14º Regimento de Infantaria. O tempo gasto com a coordenação foi essencial devido à complexidade de uma operação multinacional como esta. A presença dos blindados era muito importante devido à presença de bloqueios nas ruas e o uso intenso dos RPGs. Finalmente, depois de algumas horas para o planejamento e agrupamento de forças, uma coluna de mais de 60 veículos da 10ª Divisão e forças agregadas, tendo à frente carros de combate paquistaneses, seguiu para o norte com destino à National Street. Acompanhada por helicópteros de ataque AH-1 Cobra, de reconhecimento, o AH-58 Kaiowa Warrior e o UH-60 Black Hawk, a coluna percorreu a National Street com cautela até o local das quedas. Dois blindados malaios com soldados do 2º Pelotão da Companhia Delta e do 14º Batalhão de Infantaria tomaram um caminho errado na National Street e foram emboscados. Os soldados rapidamente procuraram abrigo nas construções à sua volta, onde tiveram que permanecer por 4 horas até serem resgatados. O resto do comboio prosseguiu pela National e virou para o norte em direção ao local da primeira queda, onde chegaram já às 1h55 da madrugada do dia 4 de outubro. Essa força combinada de Rangers, forças especiais e infantaria da 10ª Divisão trabalhou até o amanhecer para retirar os corpos dos pilotos de dentro dos destroços do Super 61, recebendo, enquanto isso, muito fogo de armas leves e granadas durante toda a noite. Helicópteros AH-1 e MH-6 deram cobertura, inclusive disparando foguetes, o que ajudou a manter os somares a certa distância. A Companhia Alpha, do 14º Batalhão de Infantaria, alcançou o local da segunda queda, o Super 64, mas não foram encontrados vestígios dos soldados e pilotos perdidos. Logo pela manhã, todos os mortos do Super 61 foram colocados nos blindados e o resto da força seguiu a pé para o sul ao longo da Chalaui Street e da National Street, com os blindados fazendo uma cobertura móvel. Os Rangers e os Deltas foram abrindo o caminho, atirando e correndo naquilo que ficou conhecido como a Milha de Mogadíscio. O corpo principal da coluna de resgate seguiu para o estádio onde estavam baseadas as forças paquistanesas a nordeste da cidade, onde chegaram às 6h30 da manhã. Os médicos deram tratamento de emergência aos feridos mais graves, que foram depois encaminhados para o hospital ou para o aeroporto. As perdas foram elevadas. A Força-Tarefa Ranger teve 16 mortos e 57 feridos nos dias 3 e 4 de outubro, além de 1 morto e 12 feridos em um ataque com morteiros ao hangar, onde ela estava baseada no dia 6 de outubro. No 2º Batalhão do 14º Regimento de Infantaria pertencente à 10ª Divisão de Montanha, foram 2 mortos e 22 feridos. Entre os parceiros da coalizão foram mortos 2 malaios e feridos outros 7 e os paquistaneses tiveram 2 feridos. O Exército dos Estados Unidos estima que foram mortos aproximadamente 1.500 somalis entre milicianos de Edid e populares inocentes que foram usados como escudos humanos ou pegos no fogo cruzado. Os combates de 3 e 4 de outubro foram um divisor de águas no envolvimento americano na Somália. A já complexa e difícil missão sofreu uma reviravolta com esses acontecimentos. A situação exigiu muita inovação e rapidez na tomada de decisões por parte de todos os escalões envolvidos em condições que não permitiam aos soldados americanos tirar partido de sua superioridade tecnológica. A experiência, o senso comum, a coesão da tropa e o treinamento tático superior foram as virtudes que tornaram possível a sobrevivência neste novo ambiente de combate. Em 14 de outubro de 1993, depois de intensas negociações, Edid libertou o suboficial Mike Durant, piloto e único sobrevivente da queda do Super 64, e um soldado nigeriano das forças da ONU capturado anteriormente como um gesto de boa vontade. Duas semanas após a batalha, o general William Garrison enviou uma carta escrita à mão para o presidente Bill Clinton, onde assumiu toda a responsabilidade pelo acontecido. Ele afirmou que a força-tarefa Ranger agiu baseada em informações de inteligência sólidas. No final, apesar das baixas sofridas, o objetivo, capturar os membros do gabinete de Edid no edifício-alvo, foi cumprido. A missão americana na Somália foi taxada como um fracasso. O governo Clinton, em particular, foi duramente criticado pelo resultado desta operação. Porém, as críticas mais duras vieram após a decisão do governo de retirar todas as tropas americanas da Somália antes da missão da ONU ser completada, com nenhum dos objetivos humanitários sendo atingidos e com o país ainda mergulhado em anarquia devido à violência. Também foi apontado a relação da organização terrorista Al-Qaeda com o Idid e, ainda assim, o governo americano se recusou a ordenar outras missões militares em território Somália. Osama Bin Laden teria zombado da decisão de retirada precipitada das forças americanas, dizendo que isso mostrava a fraqueza, fragilidade e covardia do soldado americano. O povo americano em casa ficou chocado com o resultado das operações, especialmente devido às perdas materiais e humanas. Os noticiários mostraram as imagens de corpos de soldados americanos sendo arrastados e exibidos por milicianos somalhes pelas ruas de Mogadiscio. Em resposta à reação muito negativa do público americano, o governo de Bill Clinton ordenou que a presença americana nas missões humanitárias na região fosse reduzida. E antes de fechar este vídeo, aproveite os vídeos que nós já produzimos aqui, muito conteúdo histórico para você. Não deixe de se inscrever e torne-se um membro. Um grande abraço e até a próxima.